A duplicação da BR-060 é um manseio antigo de milhares de pessoas moradoras em cidades localizadas nas proximidades ou que são cortadas por esta importante rodovia. No perímetro urbano da cidade de Rio Verde foram construídos quatro viadutos, um que compõe o anel viário na entrada norte da cidade, o da Vila Renovação, o do setor Promissão e também o que dá entrada ao setor Gameleira. Destes, apenas um foi concluído, que é o anel viário. Com o progresso vem também os problemas. Em horários de pico, o trânsito fica confuso, muito engarrafamento e um clima tenso. No viaduto que dá acesso ao bairro Gameleira, motociclistas não respeitam as barreiras colocadas pela AMT e os flagrantes são constantes. Motos furam bloqueio e sai como se nada tivesse ocorrido. Trabalhadores, mulheres, mototaxistas, é tanta confusão que gera discussão no trânsito. Além de muito movimento de caminhões e carretas, há também o mato alto, que atrapalha a visibilidade do condutor. É, fica meio difícil, né? Porque esse mato acaba que estrova a gente, é arriscado bater o carro, porque não dá pra ver mesmo, não. É meio perigoso. Acaba que a gente fica correndo risco, né? E você passa aqui comumente e tem dificuldades, né? Devido a esse matagal. Eu passo aqui todo dia pra ir pra escola, todo dia. E ainda tá de noite, né? Por causa do horário de verão, estrova muito a visibilidade. Fica difícil passar por aqui? Fica, fica muito difícil. Além do mais, as pessoas que entram pela contramão de direção. Isso, é muito perigoso, porque, sei lá, tem gente que sobe essa rua aí, até sem farol e sobe. Aí acaba que corre risco mesmo de vida aqui. Outro grande problema existente ao longo da BR-060, inclusive já denunciado pelo jornalismo da TV Rio Verde, é o que se refere à sinalização vertical. As poucas placas existentes estão quase todas, escondidas no meio do mato. É o que denuncia o caminhoneiro Floriano Alves. As placas estão todas tampadas pelo mato, você não vê onde é que tem placa. Aqui tem muita placa curva, você quase não vê, né? Que tem curva. E tem muita daqui pra criar um número que tem curva. Quando você vê, tá em cima das placas, né? Nem vê direito, né? Isso pode gerar até mesmo acidentes. Pode, pode, porque às vezes você vai com uma velocidade e é obrigado a segurar, vai frear e aí quando você vê, tá em cima. Principalmente à noite, né? À noite tira toda a visibilidade. De dia ainda tudo bem, de longe você vê as curvas, mas de noite fica perigoso, né? E por falar em condutor, a imprudência de muitos que se aventuram trafegando pela contramão da direção. Bastaram alguns minutos neste ponto para fazermos vários flagrantes. Observe neste caso. Um, dois, três, quatro veículos enfileirados entrando pela contramão. O motociclista Wilton Oliveira quase foi atropelado e também falou com a nossa equipe. Você, conduzindo a motocicleta, foi fazer o retorno aqui próximo ao renovação, foi surpreendido por um veículo, foi flagrado pela nossa equipe. Foi verdade, tava vindo nessa rua nesse momento aqui, eu virando ali, bati de frente com o carro, assustei muito. Até agora eu tô apavorado, muito medo, na contramão, assustei. Achei que era duas mãos aqui agora, quando vi, falei, mas já mudou. Mas não, o medo tava na contramão, fiquei muito assustado mesmo. Tá muito desregulado, disse que falta de, das pessoas, a polícia vir cá mesmo orientar. Aqui tá muito fora do comum isso aqui, então a polícia tem que ver isso, tem que estar errado. É muito risco de vida para os motoqueiros, para a gente ir para os carros, né? Um baita susto, tá se recuperando ainda. Tô tremendo até agora. Sem brincadeira, graças a Deus que livrou desse acidente e Deus abençoa quem aconteceu nada, né? Motociclistas furam bloqueios e se arriscam a todo momento também pela contramão da rodovia. As passarelas que eram para ser usadas por pedestres, são usadas até por motocicletas. Acredite, usadas por motocicletas, inclusive transportando crianças. Aqui neste ponto, no fim do dia, serve como estacionamento para os veículos que trabalham na obra. Mas durante o dia, não há nenhum bloqueio e nenhuma sinalização, o que pode ocasionar mais acidentes na rodovia. Aqui se conclui que a duplicação da BR-060, um sonho de todos nós, traz consigo a riqueza, as facilidades e também o progresso. Porém, traz também as dificuldades, animosidades e também as pelejas. Todos nós, é claro, esperamos que os erros possam ser corrigidos e os problemas sanados. Com imagens de Alessandro Siqueira, reportagem de Souza Filho, TV Rio Verde, de olho na informação. Com imagens de Alessandro Siqueira, reportagem de Souza Filho.